Essa é a característica que eu acho do digital, que não vai mudar. O digital vai ser sempre assim. Portanto, não é um ambiente estático, é um ambiente permanentemente dinâmico. Quem ainda não percebeu isso, vai ter mais dificuldade, obviamente, em interiorizar ou até operar. Mas a minha perspectiva, olhando para aquilo que tem sido nos últimos anos, esta é a natureza do digital. E, portanto, temos que saber, de uma forma ou de outra, saber estar em relação a esta dinâmica. Fazer hoje sabendo que amanhã pode não ser exatamente a mesma coisa. Esta é a essência do digital. Porque não me parece que o digital tenha períodos de estagnação. Porque essa passou a ser a género do digital. É estar constantemente em evolução, em ebulição. O facto das plataformas ou das redes sociais mudarem o seu algoritmo é próprio porque as pessoas mudam. Portanto, é uma plataforma... Eu diria que, conceptualmente, está perfeitamente correta essa leitura. Dou-te um exemplo. O website mais perfeito neste momento é aquele que todos os dias se adapta à tua forma de ler. Ainda que tu tenhas hábitos de consumir determinados conteúdos, mas, provavelmente, ele vai se adaptando sempre, todos os dias. Nós estamos muito... Vivemos numa sociedade em que nos adaptamos ao nosso dia-a-dia a um determinado circuito. Porque, se esse circuito for alterado, imediatamente sentimos-nos mal, ou refilamos, ou, provavelmente, haverá outra importação. Mas, hoje em dia, é assim que as coisas funcionam. Portanto, e temos que estar constantemente a perceber que isso é a realidade das coisas. Porque, se estivermos sempre em negação e a criticar, nunca teremos capacidade de nos adaptarmos. Porque essa realidade que nós queremos já não volta mais. Esta é a essência do digital. E quem está no digital em tempos profissionais, em Marte, ainda não traz áreas de criação, tem que saber interiorizar isto. Por isso é que o Facebook, o Google, trabalham muito o algoritmo nesta perspectiva, porque essas pessoas que estão nestas equipes de desenvolvimento já interiorizaram esta essência. E sabem que os comportamentos mudam, porque eles têm acesso a grandes volumes de informação que trabalham para perceber determinado tipo de atitudes, sinais, comportamentais, expectativas. E, portanto, o algoritmo vai se moldando consoante a nossa própria expectativa. Eles trabalham com a inteligência artificial e permitem-lhes dar, por exemplo, determinado tipo de conteúdos num formato que nós ainda consideramos que ele está incorreto, mas não, nós não estamos ainda adaptados a esse formato. Mas, se calhar, daqui a dois ou três dias vamos chegar à mesma conclusão. Isto, se calhar, devia estar a funcionar assim. E, portanto, temos sempre esta fase. Ou seja, estamos sempre a experienciar algo antecipadamente àquilo que achamos que é bom. E é isso que estas plataformas fazem. E, portanto, não há forma de alterar. Esta é a essência do digital, é estar permanentemente a mudar. Ainda que, muitas vezes, mude para experiências mais interessantes. Mas nós acabamos por chegar, provavelmente, à mesma conclusão. Porque nós temos a capacidade de nos adaptarmos rapidamente. E, portanto, esta questão de criticarmos algo que está a funcionar mal. Mas porquê que eles mudaram isto que estava tão bem? Não. De facto, eles mudaram para melhor. Nós é que vamos ter, de facto, esta capacidade de experienciar. E depois chegarmos à conclusão que, afinal, aquilo é que estava bom. E, portanto, o nosso subconsciente está sempre muito à frente daquilo que é a nossa realidade consciente. Mas, quando lá chegamos, por vezes, damos razão às coisas. Esta é a essência do digital. Não vejo isto de outra forma. Portanto, muda hoje, muda amanhã. Eles já interiorizaram. E nós, que estamos no digital, temos que interiorizar isto. E, portanto, muda hoje, muda hoje, muda hoje, muda hoje.